Terça-feira, 18 de maio, a lei dentro da aliança. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na lei? Policiais, multas de trânsito, juízes e prisão? Ou você pensa em restrições, regras, paz, autoritários e castigo? Talvez você pense em ordem, harmonia e estabilidade ou talvez até mesmo em amor. A palavra hebraica Torá, traduzida como lei na Bíblia, significa ensino ou instrução. O termo pode ser usado para se referir a todas as instruções de Deus, sejam elas morais, civis, sociais ou religiosas. Inclui todos os conselhos sábios que Deus graciosamente deu ao seu povo para que eles experimentassem vida abundante, tanto física como espiritualmente. Não é de admirar que o salmista tenha chamado de bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Lendo a lei ou a Torá, as instruções e ensinos dos livros de Moisés que se tornaram parte da aliança de Deus, somos impressionados com a variedade de instruções. A lei aborda cada parte do estilo de vida do povo, agricultura, governo civil, relações sociais e adoração. A função da lei dentro da aliança era apresentar diretrizes para a nova vida do participante humano da aliança. A lei apresenta ao membro da aliança a vontade de Deus, a quem a pessoa chega a conhecer em sentido mais pleno por meio da obediência pela fé aos seus mandamentos e outras expressões de sua vontade. A função da lei na aliança mostrava que Israel não podia seguir os caminhos de outras nações. Não poderia viver somente de acordo com as leis naturais, necessidades humanas, desejos ou mesmo necessidades sociais, políticas e econômicas. Eles poderiam continuar como nação santa, reino de sacerdotes e propriedade peculiar apenas mediante a obediência em todas as áreas da vida a vontade revelada de Deus que tinha estabelecido a aliança. Como adventistas, recebemos variados conselhos sobre todos os aspectos da vida cristã por meio do moderno dom de profecia. Devemos considerar esses conselhos como dons de Deus e não um prejuízo ao pensamento e à ação independente.